Um laboratório de lesões dermatológicas instalado no campus de uma universidade particular de Governador Valadares realiza atendimento gratuito à população. Os serviços vão desde lesões leves até as mais agressivas. Os atendimentos são realizados por professores e alunos de vários cursos. A equipe faz a troca do curativo de cada paciente que entra com algum tipo de lesão. O que faz o acompanhamento no laboratório avalia o atendimento. Mas é 100%, atendimento muito bom, professora muito boa, professor muito bom, os estagiários 100%, tudo muito bom. Foi o melhor tratamento que eu encontrei. Vão duas vezes por semana, terça e sexta. Atendimento é bom. O laboratório de lesões funciona aqui na Univale e atende 135 pacientes, portadores de vários tipos de feridas, causadas por traumas, queimaduras e outros tipos de acometimentos. Os pacientes são de Governador Valadares e região. A coordenadora do laboratório de lesões explica de que forma as pessoas podem ter acesso aos atendimentos. O atendimento nosso é através da Unidade Básica de Saúde. A própria enfermeira da unidade, ela faz o agendamento do paciente no ambulatório de lesões, através do sistema da secretaria. E esse paciente vem, e das prefeituras também da vizinhança, da nossa região leste, eles vêm já com o agendamento prévio realizado pela Unidade Básica de Saúde. As lesões são a quinta causa de morte no mundo, é o que diz o relatório da Organização Mundial da Saúde. Ana Germano frisa que as feridas precisam de cuidado, caso contrário, podem causar sérias consequências. Principalmente os pacientes que têm alguma comorbidade, que são os diabéticos e os hipertensos, as feridas tendem a complicar, e elas levam à infecção. O ambulatório, quando o Sr. Jorge fala que tem muito tempo que ele trata aqui, desde quando ele vem tratando, ele não tem a internação. E essas feridas, elas levam à invalidez, que é a amputação, na maioria das vezes. E o ambulatório, ele é o suporte para isso, para essa prevenção e a promoção de saúde desses pacientes. E o ambulatório, ele é o suporte para isso, para essa prevenção e a promoção de saúde desses pacientes.